Rafael, qual que é a importância de conhecer e debater a reforma da Previdência? De fato, isso é algo extremamente importante porque essa reforma que foi proposta tem um claro objetivo de quebrar o pacto constitucional de 1988. E dessa forma, quebrar o estado de bem-estar social. Esse é o último das três reformas que tem esse objetivo proposto anteriormente. Quais foram elas? A reforma trabalhista, a reforma do teto de gastos e agora a reforma previdenciária para terminar de quebrar o pacto constitucional do estado de bem-estar social. Então é o seguinte, é muito importante que se debata e que se abra os caminhos para realmente discutir sobre porque existe um grande movimento midiático em volta dessa reforma da Previdência e que faz com que as pessoas fiquem na escuridão. Porque existem uma série de mentiras, porque, por exemplo, você pode ver lá, o ministro da Economia disse o seguinte, essa reforma vai combater privilégios. E ele já foi perguntar diversas vezes, não respondeu de que forma uma reforma, eles dizem que vai combater privilégios, não é não? De que forma essa reforma pode combater privilégios se 83,5% da economia de um trilhão vem do RGPS, do BPC e do abono salarial? Agora, quem está no RGPS, no BPC e recebe abono salarial é privilegiado? Não é, isso não é o que eu estou falando. Está na proposta, na última página, na última página, lá no finalzinho, só vê a tabela. E o pior, daqui a 20 anos, a economia vai ser de 4 trilhões, vai para 93,5%. Esse é o pior, então existem uma série de mentiras. Mas agora a pessoa me disse, o ministro disse o seguinte, nós vamos economizar aqui, economizar na Previdência, para aumentar investimento em educação e saúde. Não existe, os caras aprovaram agora a PEC em 95, do teto de gastos, como é que você vai aumentar investimento em educação e saúde? E essa reforma tributária solidária seria uma alternativa a essa proposta do governo? É, sem dúvida, essa reforma tributária, ela precisa acontecer, ela é a principal reforma na conjuntura brasileira. Porque é o seguinte, a reforma previdenciária tem que acontecer, mas primeiro tem que vir a tributária e depois a bancária. E uma bancária que seja capaz de contemplar o maior problema do Brasil, que é a desigualdade social. Então é o seguinte, essa reforma é importante porque atualmente o sistema tributário brasileiro, ele é regressivo. E essa reforma vai mudar para o sistema tributário progressivo, ou seja, quem recebe mais, ganha mais, paga mais. Quem recebe mais, paga mais. E quem recebe menos, paga menos. Nada mais justo. Agora, e vai também diminuir o imposto sobre consumo, que hoje é um imposto que ataca a classe trabalhadora, e vai aumentar o imposto de renda, mas mantendo o princípio da progressividade. E que é extremamente necessário, porque o imposto de renda do brasileiro é absolutamente baixo comparado à média da OCDE. Assim como o imposto sobre consumo é absolutamente alto, tendo em vista a média da OCDE. Então, e é primordial para qualquer país que busque desenvolvimento, que tenha um sistema tributário progressivo. Portanto, essa é a solução. Não é a solução ainda, né? Perdão. Esse é um caminho para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária e justa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto